A CIDADE NO BRASIL Ah, é? Por que diz isso? Naquela época, todo mundo usava smartphones. Era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram, quando a nuvem pifou, as fotos foram juntas. Pois é, eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Carrie, o pai dela era fotógrafo. Das antigas, sala escura, produtos, tudo isso. Tem uso demais pra entrar na era digital, eu acho. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é, bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas. Eu nunca tive um. Interessante. Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu tinha a minha própria oficina. Eu devia ter a última linha fixa de Farwell. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha. Pra quem não está apto a servir. Alguns? Precisam de um incentivo a mais. Ok. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, Saint John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. Saint John, né? Didi Saint John. Taylor, que merda é essa? Didi? Eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? Quê? Uma mulher que você tava procurando, que tava andando com vocês. Não. Aí eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Sei que manda. Ah, teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiança. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se foder. Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Amém. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás. Tatuagens de cadeia. Prova do que você foi e sem dúvida continua sendo. São pessoas como ela que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Isso. Isso. Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se foder. Vão se foder. Seus caipiras de merda. Me larga. Não é essa, vai. E você? Taylor. Wade. Não, senhor. Eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu sei atirar. Meu pai me levava para caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. Era... E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? Saint John. Dicam. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque? Afeganistão. Serviço honroso? Não minta para mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. Odiei cada minuto. Não mentirás. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos. contra todos os inimigos, naturais e não naturais, honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Você jura? Eu juro. Dispensado? Venha comigo, meus irmãos. O Capitão Curry não tem trazido muitos recrutas ultimamente. Ele deve estar impressionado com suas habilidades em combate. Ah, eu passei um bom tempo na merda. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom, muito bom. Aqui. Vamos deixar o doutor dar uma olhada em você. O pulso tá bom. Coração bom. Tá com uma queimadura feia, hein? Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim, entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Lo Arabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Yatiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Baja con Dios. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. Eu normalmente não tolero insubordinação. chamar um oficial de bruxa. Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, Sam John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Senhor? Este lugar... Eu tive uma visão. Ah, nada grandioso como aquelas do Antigo Testamento, nenhuma carruagem de fogo ou sarçadente. Eu só acordei um dia antes da praga divina ter chovido pelo mundo e sabia que este aqui seria o lugar. O Lago Crater? A Ilha Wizard? Eu a chamo de Árbitro. Você conhece a história da Árbitro, não é? Todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Ok, filho, vamos colocar você em ordem. Você é que manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh, aqui. Experimenta. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta. Mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soldado. Amei os parabéns, filho. Obrigado, senhor. Agora, vamos arranjar trabalho para você. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim, a Arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o Pico do Cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma Arca, Cabo. É uma fortificação, uma fortaleza. Aqui no Portão Norte, estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre. Esta é a nossa área de engenharia mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, Cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, A falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. O coração do exército está aqui no portão, pronto para se mover as minhas hordas. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma árvore. Isso é ridículo. Posso contar com você, filho? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, Tenente? Oi, Coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. Sim, John. Deacon. Essa parada toda de milícia é só pose, não é, Coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É. Isso. Esse cara entende das paradas. É, foi só um palpite. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, Coronel. Estou bem perto, Coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, Coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. É, aqui. Beleza, o que é isso? Senhora? Eu peguei tudo o que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciente de roupa? Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... 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 fórmio... e... a... ter... ter... Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isto. O quê? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroformio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de etílio... Isso serve quando ele começa. Eu o deixo com você. Pode continuar, Tenente. Espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. 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 Você... Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Está tudo bem. Você morreu. Eu estou aqui. Espera, espera, espera um segundo. Eu... Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Não. Nós tivemos que fugir e... E tivemos que ir para o sul. A Nero disse que ninguém escapou. Não, eu achei o O'Brien. Eu descobri que eu vou passar pela montanha. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Não, eu não posso. Eu não posso. Ei, escuta, a gente pode ir embora daqui, para qualquer lado, sem olhar para trás. Vamos. Não, não, não. Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não, você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim para lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. Poder. Cabe-se, Angel. Poder. 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 o chamando o tenente viver responda sem tion chamando que g seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio faz ideia de onde possa encontrar sim claro eu devia ter notado essa parada ele vem do assinado a unidade do couro achou uma mina norte do lago vai pra lá e me chama quando chegar sim senhor oi aqui entre nós se o coronel não estiver na área esquece isso de sim senhor não senhor beleza senão eu me sinto velho oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dispensados. Cabo St. John, preciso te encontrar. Vou estar no posto do lago Diamond. Percebido. Vou para lá assim que puder. Vamos lá. Vamos lá. Cabo. Ah, você aí. Não tinha te visto por aqui antes. Meu nome é Jacob Diangelo. Todo mundo me chama de Dee. St. John, Deacon. Então, é com você que eu arranjo o equipamento? Pode crer, irmão. Precisa de armas? Eu tenho armas. Se eu não tiver, nunca existiu. Tá ligado na parada? Beleza. Eu vou lembrar disso. Ando, parceiro. Agiliza. Eu tenho mais o que fazer. Cabo. Até outra hora. Cabo, precisa de alguma coisa de novo na área? Meu nome é Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. É, eu acabei de chegar. Ah, legal. Cara, aí, escuta. Se você precisar de alguma coisa para a sua moto, vem falar comigo. Cá para nós, o Lucas, o canadense lá do lago Diamond. Ele é muito careiro. Beleza? Vou lembrar disso. Beleza? Vou lembrar disso. Cabo? E aí, Ricky? Achei ele. Ele já está voltando. O que aconteceu? Bom, ele deu de cara com uns vagabundos que eu... Digamos que ele foi parar no cardápio. Ai, meu Deus, os canivais. Bom, sinceramente, eu não parei para perguntar. Disse. Engoscada de sniper. Ai, caralho. St. John. Cabo St. John. Está me ouvindo aí, cara? Ai, isso aqui está funcionando? Eu acho que esse rádio não funciona, não. Taylor. Sim, o teu rádio está funcionando. E aí? De consenção. E aí? Quer dizer, nada não. Só estou dando um oi mesmo. Eu não falei com você desde aquele esquema de juramento. Nada louco. Taylor, sabe que eu estou meio ocupado. Ai, ai, mas... Que merda eles te colocaram para fazer, hein? Eu estou na porra da infantaria. Faço o dia todo queimando ninhos, derrubando árvores, caimando lenha... Outro centro brasileiro. Será que tem alguma coisa dentro daquela unidade médica móvel? Pesquisa-me. Botaram para rodar pela merda achando suprimentos para os oficiais que trabalham com, sei lá... Ah, caralho, eu estou sabendo. É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimar os frenéticos todos, é isso? É, olha... Taylor, eu tenho que ir. Beleza, beleza. Aí, aí, aí. Olha, é que... É que eu estou meio na dúvida sobre tudo isso. Essa parada militar. Sacou? Taylor, que rádio está usando? Tem certeza que não está sendo monitorado? Merda! Foi o que eu pensei. Eu tenho que ir. Desligo. Cabo Dico St. John. Aí, tá ligado, cara? Ou? Taylor. O que você quer? Você está aí? É, ok. É, então, até que enfim eu aprendi como usar esse bagulho. Beleza, eu consegui um canal seguro. E aí, como é que está? Taylor. Ah! Taylor, eu estou meio ocupado agora, então... Tá, 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 tá. Foi mal, cara. Foi mal. Aí, então, está rolando um papo de que está chegando droga aí bem debaixo do nariz do coronel. A parada é boa, mas... Aí, você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor. Então, não. Eu não sei nada sobre isso. Por quê? Não, 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 não. Também não. Eu só vi um cara, um dos recrutas novos, todo sorrateiro, que vive entrando e saindo do acampamento. Aí, eu pensei em seguir ele, para ver o que está aprontando. Ah, caralho. Taylor, me escuta. Procura o Corey. Deixa ele cuidar disso, entendeu? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Isso foi boa ideia. Ok, senhor. St. John. Eu falo com você depois, cara. Ok? Fui. Jesus, Taylor. Que merda está fazendo? Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. O governo era um bebê chorão, mamando na teda dos contribuintes. Mas mesmo sendo imbecis, não dá para subestimar. É óbvio que os maiores manda-chuvas estão escondidos em um abrigo qualquer, esperando os frenéticos morrerem. Eles não salvaram quem tinha fome. Os seus preciosos eleitores. Sabem aqueles que os colocaram no poder? Eles salvaram a elite. Os homens e mulheres que mandavam no jogo. Eles devem estar sentados debaixo da terra bebendo champanhe enquanto esperam. Enquanto isso, estamos aqui fora, morrendo, sofrendo. Tudo porque o governo queria reiniciar a merda do sistema. Mas eles não contavam com uma coisa. Não somos tão estúpidos quanto eles imaginavam. E quando eles surgirem para retomar o mundo, quando os frenéticos se forem, nós vamos estar esperando. E eles vão se arrepender de ter saído dos esconderijos. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ai, Jesus. Nem aqui embaixo eu consegui escapar da porra da Rádio Oregon Livre. Eu acho que já deu. Ah, isso. Prontinho. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Ah, vou voltar mais tarde, terminar de queimar esses ninhos. No acampamento de vagabundos assassinos, já vi esses babacas por aí. Preciso acabar com eles. Preciso acabar com eles. Preciso acabar com eles. Preciso limpar o acampamento. Bando de assassinos e ladrões não podem escapar nenhum. Caralho, pegaram eles! Agora te peguei! Não deixe escapar! Temos que recuar. Tô voltando! Filho da puta! Assassinos, gostam de armar emboscadas, né? Ah, preciso recarrega-me! Ah, preciso recarregar. Ah, preciso recarrega-me! 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 RECOAR! 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 Ei moço, chega aqui. Não precisa tornar as coisas tão difíceis. Todo mundo tem as mesmas necessidades, não é? Por que a gente vai brigar? Vamos ser amigos. Oh, qual é? Comece aí! Não, a gente não vai te machucar. Queima! Joga o Molotov! Queima ele! Ae! Ae! Isso! Puta! Você tá jogada aí! Oh! Dornado, aonde você tá indo, hã? Queima! Queima ele! Agora é minha! Olha você aí! Pega esse puto! Ele matou eles! Falta só um! Falta só um! Beleza! Que isso! As estradas vão ficar mais seguras. Não muito, mas um pouco. Né? Pronto. Ah, beleza. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Tá aqui. Olha que prático. O mapa todo anotado. Beleza. Eu acho que eles não precisam mais dele. Acho que eles não precisam mais dele. Olha que prático. Ah... Hã... ... Alião... ... E aí E aí E aí E aí E aí Mais recompensas. Combustível. Agora sim. Beleza. Ok, moto da milícia. Deve ser dela. Deve ser dela. Pela última vez e... Parece bem fortificado, senhor. Tem certeza que quer que eu faça isso sozinho? É muito bem. Siga as ordens, cabo. Desligo. Sim, senhor. Puta que pariu. Vai, vai. Eu sei. Onde você tá? Ele não tá se mexendo. Pega ele. Eles caíram. Eles caíram. Eles caíram. Eles caíram. Não, não, não. O que? O que? O que? Não. Não. Olha você! Cuidado Polente, você está aí? Eles caíram! Eles caíram! Eles caíram! Aqui! Eu estou ali! Ok, aguenta aí. Tô indo. Ok, aguenta aí. Tô indo. Como é que você tá, tenente? Sim, John. Que bom, eu já tinha perdido a esperança. Ah, é? Bom, uma grande amiga minha disse uma vez pra nunca perder a esperança, porque se você perder, não sobra mais nada. Já pode morrer. Lembrarei disso da próxima vez que for capturada por Maltrapilhos. Você tá bem? Beleza, escuta. O acampamento tá limpo e a sua moto ainda tá inteira. Então, você consegue voltar sozinha? Sim, eu me viro. Obrigada, Saint John. Tudo bem, agora vai nessa. Vai. Preciso disso mais do que você. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Outro. 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 Ah! Cadê, ninho do caralho? Ok, agora sim. Tem outro ninho ali. O ninho... deve ser bem por aqui. Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, isso aí Coronel, senhor Só queria saber como está, Tenente Norwood Ok, você estava dizendo? A CIDADE NO BRASIL Anda logo! Então, o que você estava dizendo? Cabo, acabei de ler o relatório dela. Ela afirma que você eliminou um acampamento inteiro de vagabundos sozinho. Bom, eu não podia abandonar ela lá sozinha, senhor. Muito bem, Cabo. O Capitão Curry recomendou seu nome para promoção. Estou começando a entender por quê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This is a cheese. Uh, que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. 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 De ser por aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. De 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 ser por aqui. Na verdade. Precisamente terminar de queimar esses linhas. O ninho... Deve ser... Bem por aqui. Bem por aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Deve ser por aqui. 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 Sempre preciso disso. Deve ser por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais recompensas. Tchau. 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 ічoseria. Tchau. 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 O que é isso? Um mapa? Anotado? Ok. Tem os papéis, a orientação e sobre a criação. Isso... Ele é um dos nossos. Deixe-me entrar. Calma! Cabeça no lugar! Estou indo, Sargento! E aí, Cabo? Novo na área? Meu nome é Eva Bergstrom. Meus amigos me chamam de Berg. Deacon St. John. É, eu... Cabo St. John? Sargento. Entendeu? E aí, de onde você é, Lucas? Eu não estou identificando o sotaque. É tão óbvio? Pois é, do Canadá, originalmente. Eu estava aqui de férias com a família. Pois é, estava acampando, saca? A oeste do lago Crater. Com a mulher e as crianças. Meus meninos iam fazer oito e nove anos este ano. Canadá? Uau, está bem longe de casa. Ah, nem me fala. Eu era professor... Manutenção de motores em Calgary, no Instituto Técnico. Ah, você conhece? Não, não, acho que não. Enfim... O coronel, ele me deu esse trabalho, então... Agora eu moro aqui, né? Beleza. Beleza. Gasolina de alta octanagem. É pra já. Até mais, Cabo. Não desgruda dessa moto, ok? Ah, Cabo St. John. Sargento. Vou abrir o portal. Calma, cabeça do lugar. Estou indo, Sargento. Sim, Sargento. Cabo, bom dia. E aí, Sargento. Beleza? Segue em frente. Sim, Sargento. Sim, Sargento. Sim, Sargento. Sim, Sargento. privatizou. Música Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina Ok, ok. Cara, dá uma olhada por aí O relatório que eu vi dizia que tinha conjuntos de teste de minério Vai precisar de um? Um conjunto de teste de minério, entendi O Sinab é meio vermelho, mas não brilha Tem uma superfície fosca Não é difícil de ver O teste de minério tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve Beleza, pode deixar Conjunto de teste, conjunto de teste Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério? Talvez um desses barracões Não tem nada aqui Prontinho, conjunto de teste de minério Isso Ha! Ha! O que é isso? Ok, o que ele disse? Rocha vermelha, superfície fosca. Assiná-brio. Beleza. Beleza, minério. Vamos ver tua pureza. Beleza, deve servir. Ah, que interessante. O que é isso? 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 Beleza, é isso aí. A água tá descendo. Tenho que terminar de recolher esse minério e depois sumir daqui. Beleza, você serve. Testando. É, quase o suficiente. É, quase o suficiente. É, quase o suficiente. É, quase o suficiente. A água tá descendo. É, quase. Mais cenário. Muito bem. Beleza. Agora só preciso testar Anda, isso vai servir Só preciso de mais uma ou duas amostras Vou mais aqui Beleza, minério, vamos ver tua pureza Beleza, deve servir Só mais um Mais cenário, muito bem, beleza Beleza, puro bastante Poço de elevadora, caralho, onde será que vai dar? Só tem um jeito de descobrir O que tem aqui em cima? Outro túnel Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo Eu não tinha subido aqui antes Um sinalizador da Nero Outro microgravador da Nero Jesus, cara enorme Não sei se eu quero escutar isso Isso mesmo Isso mesmo Observação de campo 2072 Estamos no local 69 Na... onde nós estamos? Amina Lost Cab Valeu Outro injetor da Nero Amina Lost Cab Beleza Eutanasiamos uma espécie de uma espécie de uma espécie de homo sapiens mutans corporosos Que tal o porquê dele ser tão grandalhão? Tem alguma teoria sobre isso? Eles podem literalmente Oh, frenéticos marombados Que maravilha Não tem nada como sucata Não tem nada como sucata Está bem Não tem nada como sucata É um dos homens do Corris. Abre aí. Cabo. Ótimo. Tem um trabalho que precisa dos seus talentos especiais. Beleza. Sim, senhor. Você lembra do Vasquez? O cara que desertou? Sim, a gente achou ele naquele acampamento de madeireira. Eu lembro. Tem um cara. Sargento Lee Anderson. Era parceiro dele. A gente ia prender ele quando ele matou um guarda e fugiu. Seus homens têm um belo código de honra. Nossos homens. Você é um de nós agora. Lembra? Eu marquei o lugar onde ele foi visto pela última vez no seu mapa. Pelo jeito, igual o Vasquez. Ele não está sozinho. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Beleza. Onde? Ai, meu Deus. O Anderson que eles estão arrastando. Como que eu vou pegar minha recompensa? O Anderson que eles estão arrastando. 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 Ah, que merda! Ah, caralho! Ah, talvez... Que promessas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anda logo. Ok, agora só preciso... Preciso voltar e entregar isso. Cadê, linha do caralho? Deve estar por perto. Deve estar por perto. Beleza, carne. Deve estar por perto. Para qual lado? Ok. É isso. Deve estar por perto. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Agora eu te peguei. O que aconteceu? Bom, nós vamos dar uma olhada. Vamos lá. Ah! Ah! Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Não posso deixar nenhum escapar vivo. Bando de estupendos e assassinos. Tô voltando! Tô vendo você escondido. Eu não estou despedindo. Pega ele! Agora! Pega ele! 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, queimou o fusível. Tchau. Não, não é por aqui. Tchau. Não, não é por aqui. 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 Parece que marcaram muita coisa nele. Não, não é por aqui. 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 Um fusível. Não, não é por aqui. 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 Prontinho. Ah, isso. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Não tem energia pra variar. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui. O microfone, o microfone. O microfone, o microfone. Desliga, desliga. Ah, o microfone é o danheiro. Foi o médico que acabou. Como vamos sair daqui? Vamos mais. Só... Esploderem eles em cura. Milícia do caralho. Segunda vez que eu fiz isso. Não vai precisar nos pedir de nada, eu fraco. Pois é. E quer saber... Não vou sem te falar. Nem. Vou te amar. E essa arma tá? Pra tentar assim... É... Uma grande grande. Não. 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 Anda logo. 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 Anda. Anda logo. 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 logo. Anda logo. 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 é o Cabo Saint John. abre aí. vamos trabalhar pessoal. é que vem. sim senhor? ville e Dra. capitão eu achei o cara o Anderson e você tinha razão ele ainda tava com insígnia da milícia. ele morreu. digamos que ele teve um desentendimento com uma matilha de lobos muito antes de me Uma morte adequada para um assassino e ladrão. Sim, senhor. Obrigado, cabo. Dispensado. Obrigado, cabo. St. John chamando Corey, responda. St. John, acabei de falar com o coronel. Ele te colocou na divisão de pesquisa? Capitão, divisão de pesquisa? Acho que dá pra chamar assim. Eu tô ajudando os tenentes Weaver e Whittaker. Que bom. Eles precisam de toda ajuda que você puder dar. Não sei se vou conseguir ajudar muito. Eu meio que sou só o office boy, por enquanto. Na verdade, foi por isso que eu te chamei. A tenente Weaver me deu um formulário de pedido de fermento. Fermento? Espera um pouco. Tem umas patrulhas buscando por suprimentos aqui na região. Quando eles acham alguma coisa que pode ter valor, eles anotam. Isso. Segue o seu caminho, parceiro. Vai. Alguém viu fermento e outros suprimentos de bonificação na cozinha do centro de visitantes do lago Crater. Sabe onde fica? Beleza. Consigo achar. Boa sorte, cabo. Desligo. É isso aí. Alguém conseguiu rastrear o margar do certo. Eu acabei pra gente. Aê, Eddie. Eu tenho uma pergunta pra você. O que o moleque da cidade grande da Costa Leste está fazendo por aqui? Na verdade, sim. Eu servi com um cara de Long Island. O sotaque é difícil de esquecer. Não brinca, sério. Eu vou te contar, cara. Antes da merda rolar, eu tinha um site que chamava QuerArmas, aqui tem armas.com Oh, Jesus. Puta merda. Eu sabia que já tinha te visto antes. Você tinha um programa na TV. Meu velho costumava assistir nos velhos tempos. Olha, teu velho tinha bom gosto. Pode crer que eu tinha. Eu viajava pelo país inteiro visitando feiras de armas, camelôs, essas paradas. Ah, acho que aqui é o mais afastado que dá pra chegar. Acho que é verdade, né? Ah, qual é, cara? Até mais, Cabo. Ei, dorme perto dessa área. Obrigado. Cabo Sanjou. Cara, eu queria te dizer uma coisa. Ok. Eu te conheço de antes. Bom, não pessoalmente, saca? Mas eu sou de Farwell, igual você. Eu e meus amigos, a gente sempre vê vocês pela cidade. Os vira-latas, no caso. Com as motos e os coletes de couro. Cara, a gente achava vocês muito fodões. Certo. É mesmo. É, pois é, cara. Eu tinha muito tempo livre. Eu... Eu... Eu tive que largar o colégio, saca? Eu... Engravidei a minha namorada. Eu tive que arrumar um emprego. Aí, se você um dia decidir, saca, começar um motoclube, vira-latas, sei lá, pode contar comigo, ok? Eu topo. Pois é. Pode esperar sentado. Beleza, cara? É, não. Só pra comentar. Cabo? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos trabalhar pessoal, chegue em frente. Vai, vai, vai! Você precisa se vestir, porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cabo St. John. Wait, Taylor, chamando Deacon St. John. Eu tô vindo na moto. Me diz que você não tá na merda procurando aquele traficante. Ok, ok. Eu não vou te dizer isso. Mas eu tô. Caralho, Taylor, você vai acabar morrendo. Não, cara. Não, não. Aí, eu segui um bando deles pela rodovia. Rodovia 97? Aí, aí, é... Centro. Os visitantes devem ser aqui. Agora só preciso achar fermento. Cozinha, é. Pois é, deve estar na cozinha. Ah, merda. Quebradores. Tinha que ser quebradores. Essa porra não podia ser fácil, né? Quebradores. Vamos lá. Vamos lá.